E toda vez que eu sinto o seu reforço Eu vou me montar e me fazer a dor E quando eu te vejo, me sinto na história E tu és o ar que te desejou E a Deus até me E vou nascer, nascer, mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar com a vida Corra aqui, corra aqui, corra aqui Minha Deus até me arrumar, meu pegueira Eu nascer, nascer, mulher solteira Nascer pra mim, pra ficar com a vida Corra aqui, corra aqui, corra aqui Eu nascer, 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 mulher solteira E você anda, salada, 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 salada E toda vez que eu sinto o seu reforço Eu vou me montar e me fazer a dor E quando eu te vejo, me sinto na história Que tu és o ar que te desejou E a Deus, salada, 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 salada E a Deus, salada, 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 salada E a Deus, salada, 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 salada Eu nascer, 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 mulher solteira A CIDADE NO BRASIL